E o Hatch que apostou 100 mil reais na vitória do Guimê no Big Brother Brasil Esse Guimê, o rapper Felipe Hatch, que aparentou ser muito amigo E acabou indagando o público Por quê? Porque o Guimê falou no Big Brother que estaria no Visão de Criatriz E acabou deixando todo mundo pensativo se ele soltou a informação sem querer Ou se foi um marketing já previsto fora do programa O Guimê que já teve alguns gafes no programa Como empatar a foda de alguns casais Chicletes e gatos no telhado Mas tá dormindo, Guimê Tô tentando, né? Agora foi difícil, hein, Guimê Meia desavença com o Fred Falou que não conseguia ficar perto do mesmo quando ele estava fumando Mas já resumiu ou não? Eu vou estar te saindo morrendo, velho Juro, Guimê Mas já resumiu ou não? Me tira a brisa, juro por Deus, velho Mas não resumiu ou não? Mano, eu não consegui te ouvir Tô falando de verdade, velho Quando você vê o bagulho por aqui eu não consigo trocar ideia, mano Juro por Deus, velho Você é 100% franco De verdade, mano Tô falando, velho Amizade acabou por causa disso? Mano, depende Porque você tá 90% do tempo com cigarro Eu só consigo conversar com você no quarto, velho Vamos lá no quarto Que aí você não fuma lá Porra Caralho, velho Eu não lembro, mano E aí, vocês acham que o Reti vai ganhar ou vai perder esses 100 mil investidos?